Aqui em Três Lagoas, o alistamento, o número de alistamento, está abaixo do previsto. Vamos acompanhar a reportagem da Renata Pardo. A convocação é para brasileiros do sexo masculino que completem 18 anos de idade em 2023. O prazo para realizar o alistamento termina em 30 de junho de 2023. O procedimento pode ser feito presencialmente na Junta de Serviço Militar de Três Lagoas ou de forma online. Para realizar o procedimento pela internet, basta acessar a página do Exército com o número do CPF em mãos, preencha o formulário para validação dos dados pessoais. Quem não tiver acesso à internet ou não tiver CPF deve ir à Junta de Serviço Militar. Caso o jovem não tenha RG, é preciso apresentar a certidão de nascimento. Quem não se alista pode sofrer algumas consequências, como explica o secretário da Junta Militar de Três Lagoas. A principal consequência para o jovem é que ele não tem o alistamento militar, ele não tem o seu certificado de dispensa de incorporação. Ele simplesmente não consegue tirar o título de eleitor, ele não consegue fazer nenhum registro em empresas, emprego, essas coisas. Tirar passaporte, tirar o CPF, título de eleitor. Então, acarreta vários, assim, como se diz assim, barra ele em muitos procedimentos. E a partir do dia 1º de julho, aí ele já se torna fora do prazo. Aí ele paga uma multa de R$ 5,76. O prazo deve ser seguido corretamente, pois entre os meses de julho e agosto, o Exército faz a convocação, indicando quem será dispensado e quem vai precisar se apresentar na terceira bateria de artilharia antiaérea em Três Lagoas. Após isso, é realizada a seleção geral. Este ano, sempre costuma ser em setembro a apresentação geral. Se ele não vier até 30 de junho, todo procedimento dele, toda a documentação dele fica retardada por um ano. Aí vai ser só em 2024, com a classe de 2006, que ele vai poder se regularizar e ter toda a documentação referente ao Exército disponível para ele. Quem não se alista no prazo, estará em débito com o serviço militar e não poderá. Obter passaporte ou prorrogação de sua validade, ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição ou empresa, assinar contrato com o governo federal ou estadual, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino, obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e profissão, inscrever-se em concurso público, exercer qualquer função pública ou cargo público, eletivo ou de nomeação e receber qualquer prêmio ou benefício do governo federal ou estadual. A pandemia de covid-19 gerou reflexos nos alistamentos. Em Três Lagoas, até o ano de 2020, o número de alistamentos era por volta de 1.200. Já em 2022, esse número caiu para 1.900. E em 2023, até o momento, apenas 820 pessoas se alistaram na cidade. A expectativa da Junta Militar de Três Lagoas é de que o número de alistados volte a crescer na cidade. Dados da instituição também revelam que 20% dos jovens se alistam fora do prazo em Três Lagoas. A cidade é a terceira com o maior número de alistamentos em Mato Grosso do Sul. Perde para Campo Grande e Dourados.